Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Hoje estamos aqui pra mais uma partida de RIDE E a moto que vamos jogar hoje é com a R1 Exatamente, aquela moto maravilhosa que todo mundo conhece Todo mundo sonha em ter uma R1 na garagem Quem é que não quer ter uma nave dessa, hein? Então hoje vamos jogar aqui com a R1 2015 E uns que falam que é 2017, né? Mas tá escrito 2015, ela foi lançada em 2015 É uma DLC pro jogo, inclusive Então vamos testar aqui, né? Ver como é que essa máquina é Deixa eu me aproximar um pouco aqui É a primeira vez que eu tô gravando gameplay com câmera Então eu espero que fique top Olha só já o rompo dessa moto, meu irmão Já cortando o giro aqui E vamos que vamos Espero não fazer feio aqui nessa corrida, né galera? Porque sabe como é que é? Caraca, moleque O rompo é monstro, filha O rompo é monstro, moleque Mano, tem uma luz aqui O refletor ligado na minha cara Essa parada tá me cegando, moleque Nossa, fala em Quanto joga, moleque É muito difícil Eu tô fazendo captura do som Com a própria câmera Então eu espero que não Que não fique muito ruído, né? Eu tô fazendo teste ainda Eu ainda não Não achei O modo ideal de De tá gravando aqui Passando pra vocês Hoje eu tô usando Outro programa de captura Que é o Fraps É bem conhecido da rapaziada aí Nossa, moleque Essa corrida aqui tá Demais É bem conhecido Bem conhecido aí da rapaziada Mas ele faz gravações um tanto quanto pesadas Eu tava usando o outro Nossa Segundo Impinei, moleque Impinei, viado Tava usando outro programa Mas aí ele começou da bug Aqui no PC Eu falei Ah, mano Quer saber? Vamos baixar o Fraps aqui E ver como é que é Olha, recorde Record na pista, hein Caraca, moleque Essa R1 Ela é muito sinistra, viado Ela é muito sinistra Como ela é DLC Não tem opção de Colocar escape Esportivo Nem nada Mas Eu acho Ela muito louca, meu irmão Olha isso Bruno Paul em geral, viado Que moto é essa aí Do nosso lado F4 Caraca, moleque Olha isso, cara Eu espero que eu não esteja Ficando cheio de reflexo Na minha cara Por causa do óculos, né Porque O óculos não é antireflexo Então você já viu Nossa, cara Tamo em primeiro agora, moleque Tamo em primeiro Será que ela Eu em algum momento Eu atingi 299 Vocês viram aí Que eu tô prestando atenção Aqui em várias coisas Ao mesmo tempo Tá meio complicado, moleque De dirigir Ah, cara Essa moto é muito apelona Eita Subiu agora Subiu a rabeta, moleque Subiu a rabeta Vamos lá Vamos lá Que a gente é chave aqui O canal mais chave do YouTube De gameplay Ih, passou mesmo Ó Esse cara aqui é ousado Mas aqui a gente coloca Melhor que ele Nossa, mano Passou que nem uma bala Nossa, essa corrida aqui Tá Tá sinistra, maluco Olha só Oh, não bate não Caraca, travou agora Travou, travou Travou, travou, travou Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Mantemos 30 FPS ali em cima Puta merda Vamos voltar aqui Vamos voltar Porque Não dá Ai, meu Ele tá coçando, mano Olha Freia, freia Puta, maluco Bati, mano Bati Acabei com a moto Vamos ter que pegar Todo mundo agora Agora o desafio aumentou, né, galera O desafio aumentou Vamos buscar Vamos buscar Vamos ver se a gente consegue Buscar Caraca, viado Terceira volta Na terceira volta Eu caio, mano Aí é sacanagem, né Aí é sacanagem Cair na terceira volta E eu ainda voltei lá Pra ver se eu conseguia Recuperar Mas não teve jeito Caraca, viado Esse que eu vi Nossa, mano Perdi, cara Perdi, perdi Perdi Perdi, cara Perdi Essa coisa foi muito rápida Muito rápida Vamos jogar de novo Porque sétimo lugar Não dá pra aceitar, né, pessoal Sétimo lugar Não dá pra aceitar Vamos tentar novamente Mas aí eu vou Vou dar um adiantamento nela Vou reiniciar aqui Vou reiniciar Olha Só um motão, cara Cara, essa R1 Não tem pra ninguém Essa R1 Não tem pra ninguém Olha esse rompo Olha essa moto Só ele Vamos que vamos Agora vamos que vamos Vamos que vamos Acelera, moleque Acelera Acelera Estica esse cabo Muito bem que o cabo Nossa, já comecei mal Aqui, hein Já comecei mal Comecei muito mal Mas vamos conseguir Vamos conseguir Aqui é A encarnação de Valentino Rossi Olha essa aceleração, cara Mano Essa moto é um monstro Essa moto É um monstro Caraca, moleque Olha isso Eita, porra Quase fui Quase fui, mano 270 quilômetros Isso, 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 isso Cara, eu caí de bobeira Numa falha minha Que não acontecerá Novamente Entendeu? Eita Subiu Subiu Não vai acontecer de novo Vamos Para ganhar Vamos para ganhar agora Primeira volta Em primeiro lugar Já batemos um recorde De tempo aqui Saímos da pista Recuperando Cara, essa Nossa senhora Passou que nem uma bala Johnson Nossa, perdi o traçado Ali Legal, hein Perdi o traçado Legal, hein Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Acelerar agora Nossa, cara A gente está nas parciais ainda Mais rápido Que a volta anterior Vocês acreditam nisso? Defitei ali Cara, aquele maluco Corre demais Aquela moto Acho que é F4, viu Mas ela está toda modificada É que eu também Não sou um bom piloto Não sou um piloto exemplar Vamos pegar ele agora Aqui nessa curva Aqui, ó Vamos pegar Eita Perdi o traçado Agora Não pode fazer isso Não pode Não pode acontecer Esse tipo de coisa Olha essa moto Que moto é essa aí? ZX10? Não sei que Acho que é a ZX10, hein É o capeta também Essa ZX10, hein Mano, mas na outra corrida A gente estava bem melhor Porque Eu fiquei muito mais tempo Na dianteira É que nessa E eu falei bem mais, hein Eu estava falando Que eu ia uma traca doida Sai da frente, meu camarada Agora vamos buscar Aquela F4 ali Cara, aquela moto ali Corre demais, mano Corre demais Olha Respeitando o traçado Agora a gente pega Agora a gente pega Já fizemos Volta mais rápida Agora Agora vamos pegar Agora vamos pegar Tá pensando que aqui é rio, maluco Respeita o moço Ixi Acelera, moleque Caraca, miado Na última reta Na última Vai, 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 vai Pum Esse maluco Segundo Bom, cara Não foi dessa vez Mas a gente conseguiu Uma boa colocação, né Depois daquela quedinha ridícula Que a gente teve Mas Não deu pra levar Quem sabe no próximo vídeo A gente não consiga levar Esse prêmio aí pra casa Primeiro lugar Porque segundo lugar Não tá me agradando Não me agradou Mas Por enquanto é isso Valeu Se você acompanhou esse vídeo E tamo junto Até o próximo